Olá pessoal, como funcionário há 34 anos da LERD, enxerguei em Paulo Ramos uma exemplar trajetória política como deputado estadual, com comprometimento com as lutas populares e pela democracia, com sua atuação em defesa dos direitos e garantia dos trabalhadores. E ele é conhecido por sua coragem e determinação. E é fácil. 1, 2, 3, 4, 5. Paulo Ramos, o voto consciente que o povo tem na mão. 1, 2, 3, 4, 5. Vou votar em Paulo Ramos com o meu voto. Eu não brinco com o meu voto. É Paulo Ramos. Olha o Paulo Ramos chegando.